Bom dia galera, mais um vídeozão no canal Hoje estamos saindo da zona norte de Natal, vamos até a zona sul Loteamento Boa Esperança, bairro Lagoa Azul Estação do Trem do Nova Natal, Avenida Cidade Praia galera Estamos saindo aqui do lado da Estação do Trem Estação do Trem é esse muro branco aqui do nosso lado direito E o abraço especial hoje vai para o meu amigo Walter É um inscrito do canal aí, muito obrigado meu amigo pela atenção aí Sempre curtindo nossos vídeos Hoje é dia da feira aqui, feira da estação aqui Aqui fica a parada de ônibus E a gente segue aqui na Avenida Cidade Praia Acompanha o vídeo aí até o final meus amigos Que o vídeo vai ficar topado viu Vou mostrar para vocês como é que está a ponte de Igapó interditada viu A galera toda esperando lá Dá 8 horas Acompanha aí até o final que vocês vão ver como é que está lá O sufoco que é todo dia para a gente passar ali viu Se você não é inscrito meus amigos é só apertar nesse nomezinho embaixo aí ó Escreva-se, apertou Só basta isso viu Se puder ativa o sininho aí Para todos Para quando a gente postar um vídeo aí no canal Você já receber a notificação Todo dia a gente tem vídeo no canal viu Todo dia entra vídeo novo E vamos seguindo aqui em Cidade Praia Avenida Cidade Praia Saindo ali da onde a gente saiu da estação Voltando ela vai até a BR-101 viu Voltando aqui Ela vai até a BR-101 E aqui Em frente Ela vai até o viaduto ali Até a Avenida Rio Doce Já faz aí uns 3 a 4 meses que ela está de cara nova Fizeram esse asfalto aí Porque aqui não passava carro não galera Era só a buraqueira viu Quem inventasse de passar aqui era meia hora viu Para passar nela aqui Era aquela recapiada né Nosso lado esquerdo aqui Vai para o Nova Natal né A Rua Bela Vista Lado esquerdo Loteamento José Sarney E vamos seguindo Vamos até o bairro Lagoa Nova Galera Acompanha aí até o final Com o vídeozão Hoje vai ficar topado viu Vamos passando aqui Por baixo do viaduto da Avenida Rio Doce Avenida das Fronteiras O vídeo hoje é pela manhã viu galera 13 minutinhos para 8 horas A cidade praia finalizou né Ali no viaduto Ali no viaduto E aqui é a Serra Negra Lado esquerdo Conjunto Solidade 2 Lado direito já é Santa Catarina E essa rua aqui é a Serra Negra Se eu tiver errado aí Alguém me corrija aí Mas eu acho que essa é a Serra Negra Vamos pegar aqui a direita Ali do lado esquerdo Restaurante do JJ Já tem frangassado Uma hora dessa Esse cara acorda cedo viu Nosso ônibus colar aí Vamos pegar aqui a esquerda Na Senhor do Bonfim Bairro Potengi Sinalzinho aqui Ele é 3 tempos Mas é rápido Ó já abriu Estamos na Senhor do Bonfim Potengi Solidade Santa Catarina Aqui nesse canteiro do meio Bastante pé de mangueira Na época da manga Da manga com força aqui A gente passa aqui Só vê o pessoal juntando Ó um jipezão aí Aí é só ferro viu Lá do direito Esse prédio azul aqui Galera ó É a nossa Upa Potengi Aqui ó Tem gente hoje Mas não tá tão lotada Mas tem dia que a gente passa aqui Patimino viu Lá de esquerda ali Fica o Partage Norte Shop É o Shop da Zona Norte E aqui a gente segue Quem conhece comenta Fala de onde você tá assistindo Nossos vídeos aí Meus amigos Eu respondo a todos vocês Vamos em frente Pra gente pegar a rotatória ali na frente A esquerda Esse muro aqui A nossa esquerda É do supermercado Nordestão Santa Catarina Vamos pegar aqui a esquerda Na rua Guardalupe Aqui fica a lateral do Nordestão Nordestão aqui tem Banco do Brasil Lotérica Vamos pegar aqui a direita Na Doutor João Medeiros Filho Essa aqui é a famosa Estrada da Ribinha Galera A raiz desses pés de alga ali Aqueles pés de planta A raiz dele ali Como é invocada Começa de cima A gente acha que Que seja Uns pau né Escorado Mas não É a raiz deles Ali em frente Fica a pote igual a ronda Fizeram a fachada Zona bonita Agora Vamos embora Sentido Ponte de Igapó Galera Lembrando que a ponte Só tá Passagem normal Depois das 8 horas Das 6 às 8 É proibida a passagem Só pra carro público Ara de lazer do Panatis Lado esquerdo aqui Central do Cidadão E a gente segue aqui Na Estrada da Ribinha Aqui já é Bairro de Igapó Gasolina hoje Aqui em Natal Está R$ 5,94 Galera Comenta aí Quanto é que tá Na cidade de vocês Aqui tá R$ 5,94 Vamos pegar aqui O túnel de Igapó Galera A fiscalização que tem É eletrônica Viu Quem quer passar Pode passar Mas tá arriscado Levar uma multa Aqui já tá Enganchado Pra gente chegar Até lá A boca do lobo Vamos se aproximar Aqui Quanto mais perto Lá melhor Olha aí Como é que tá Nosso trânsito Aqui Por que isso aqui Porque tem gente Lá na frente Que fecha Tem que deixar livre Para os ônibus Passar Viatura Ambulância Entendeu Não pode fechar Galera Aí estaciona Que é pra esperar Dar 8 horas Aí atrapalha Pra quem tá Permitido a passar Olha aí Galera Tô esperando aqui Falta 4 minutinhos Acho que é o tempo Que a gente chega lá Muito carro mesmo Isso aqui Todo dia é assim Viu Todo dia Desse jeito Aqui Olha como é que está De carro aqui Galera 3 minutos Para 8 horas A galera Já vai saindo Que é pra quando Chegar ali na ponte Já Já é 8 horas Olha aí Todo mundo Quer entrar Muito carro Muita moto Eita galera Essa é a hora Do like Viu Pode estralar o dedo Aí no joinha Sem pena Eu só tenho A agradecer A vocês E todo dia O moído Que eu enfrento É isso aqui Todo dia Eu enfrento Isso aqui Nesse horário E na volta Também Na volta Do mesmo jeito Ou pior Zona norte De Natal Descendo aqui Sentindo A ponte velha De Igapó Até que Para moto É bom Mas para quem Vem de carro Se torna Uma batalha Muito estresse Todo canto Sai carro Todo lado Sai carro Onde tem uma rua Ali está a placa As seis As oito Proibido Já deu oito Horas Galera A gente Já pode Passar Mas todo dia Chega aqui Dez Sete Minutinhos Que é para Ficar aguardando Aqui na frente Quando dá Oito Horas Mas hoje A gente Chegou na hora Na hora certa Seguindo aqui A fila Aqui está A tão temida Obra Dos 740 metros Da ponte De Igapó Já fizeram Aquele parapeito Ali do lado Direito Já vai Quase na metade E o mato Já faz tanto tempo Que a obra Isso aqui A areia Que eles tiraram O mato Já cobriu Aqui está O canteiro Fechado E aqui Do nosso lado O rio Potengi Aquela ponte Ali Foi a primeira Ponte Que fizeram Ponte de ferro Mas tem gente Trabalhando Vai ser Dois anos Esse moído Quando eles Finalizar Para o lado Direito Vem para cá Para o lado Esquerdo E libera Lá É um ano E seis meses Aí a Presão Deles Vai ser um ano Lá e seis meses Na de cá Estava precisando Muito tempo Que não fazia Uma reforma Nessa ponte Estamos aqui Na Felizado Moura Nova Felizado Moura Galera Vamos embora Firmar para vocês Até Nevaldo Rocha Galera Antiga Bernardo Vieira Se você não tem certeza Que os Pardal Estão funcionando Já Galera Não arrisca Vê Se eu não arrisco Não tenho certeza Se está funcionando Mas também Não vou arriscar Não É cinquentinha Quilômetro Viu Cinquenta Quilômetro Aí Uma loja Muito conhecida Aqui em Natal Patricios Metais Subida do Bairro Nordeste Nosso lado Direito Aqui fica O Bairro Nordeste Mais um Pardalzinho Gasolina Aqui está o mesmo preço Cinco e noventa e quatro Galera Já está quase Finalizando aí As calçadas E vamos pegar Aqui a Rua Jandira Isso aqui é a famosa Rua Jandira Parada de ônibus Como está lotada Ela aí Por causa que a galera Não está deixando os ônibus Passar lá na ponte Aí fica esse acumulo aí De passageiro Aguardando Mais um Pardalzinho São quatro São quatro pardalzinho Viu Quatro para cá E quatro para lá No total No total No total oito Chegamos aqui também Na obra Viaduto da Urbana A galera A galera está fazendo o tune Já está quase finalizado Já recapiaram aqui Aqui já está na régua E já estamos aqui Na Nevaldo Rocha Galera Bairro das Quintas Mostrar para vocês aí Até Paulo Veículo A Rua dos Tororóis Bairro Lagoa Nova Bairro das Quintas Vai até um pouco mais à frente Nosso lado direito aqui Fica o Japão Rua Paiatiz Essa que a gente cruzou aí Essa aqui É a Manuel Miranda Antiga Avenida 11 E a gente segue Ontem foi dia da feira aqui Feira Livre do Carrasco A nossa esquerda O cheirinho do peixe ainda está aqui Vamos cruzando aqui Avenida 9 Aqui a Coronel Estevam Antiga Avenida 9 Olha O cara dando o dedo ali É o estresse Olha o estresse